Música Fala galera do nosso canal Selvagem BJJ do Youtube O pessoal que acompanha o nosso trabalho deve estar estranhando hoje o novo cenário Estamos aqui hoje para apresentar para vocês as nossas futuras instalações Da MMA Capital Fisioterapia e MMA Capital Pilates Em breve aí novidades para todos vocês Os Bem galera, estou com o meu oponente aqui Fazendo uma guardinha, ganchinho da Adela Riva invertida Atrás da minha perna Domínio de calça Aproximo o meu pé que está fora para a parte lateral do corpo dele Estoura o ganchinho Com o coice para trás Movimentando o padril dele para o outro lado Completando assim a posição Bem galera, essa aí foi a posição da semana Um drill que a gente faz bastante lá na academia Um drillzinho passando a guarda O ganchinho de Dela Riva invertida Espero que vocês tenham gostado Em breve retornaremos para mostrar como é que ficou aí Essa nova parte da MMA Capital Oce 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 Obrigado.